Bom, hoje nós viemos jogar a minha Adam favorita de Jutsu Kaisen aqui no Minecraft Falar a verdade, ela é tanto o Adam quanto o mod favorito, mano Ele é muito completo Pra isso eu chamei o Shin, que tá tocando uma guitarra aqui E o Kratos, que, bom, virou o pai do Megumi E nós temos uma roleta com várias cores diferentes Tem vermelho, laranja, amarelo, branco, preto, roxo, azul, verde Essa roleta era misteriosa Pra você saber qual cor dela você vai pegar, tudo depende da sua pontaria Pois bem, você vai ter que fazer isso cego, sem enxergar nada Nem um palmo na sua frente você vai poder enxergar E, bom, a cor que você acertar será a cor da sua porta Olha, acertou o amarelo Dentro dessa porta vai ter um baú E dentro dele tem modos Falar a verdade e maldições, né? Tu é o... Pô, meu irmão, me entendi, tu pegou isso E você, qual foi o seu poder? Uuuuh Caraca, esse eu nunca vi do jogo Caraca, que irado Nossa Bom, e é basicamente isso Depois de pegar seus poderes, você deve tirar um PVP contra o seu inimigo Até que um dos dois restem vivos E hoje vai ser eu e o Kratos e o Shin, um contra o outro E quem ganhar mais PVP será o grande vitor... Meu Deus, vitorioso Bom, hoje a gente tá aqui na minha addon favorita de Jujutsu Então, PVP inicial não vai ser fácil pra vocês Ai, ai, ai Acho que o cara já fez uma Crouching Table Que isso? Vai apoiar muito, vai apoiar muito Vai apoiar muito, vai apoiar muito, vai apoiar muito, vai apoiar muito Desculpa, mas vai apoiar muito Muito, muito mesmo Vem, vem Tu é fraco Vem, vem Nossa 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 Nossa, Shin Shin, ó Shin, liga o mouse aí, mano Tá esquecendo de clicar Pô, tem noção com o Combelly desde aí que a gente saiu até aqui, Kratos? Tipo, de mim, mano Nossa Nossa, ele tá tomando a surra, mano Aqui Ele também tá tomando a surra minha Só que agora vai tomar uma surra maior ainda Tô sim Tô sim Nossa, nossa Como eu tô apanhando Agora chegou, galera Chegou Ele chegou, tá? Ele chegou, tá? Ele chegou, tá? E ele dá dano, tá, Kratos? E ele comba, tá? E ele comba, tá, Kratos? Ele chegou Ele chegou Nossa, nossa, Kratos Que isso, mano? Nossa, não é o Shin, não, mano Acho que hoje eu tô meio complicado mesmo O problema não era o Shin O problema não era o Shin Meu Deus Mano, tô vendo que vai ser complicado Pô, a gente, a gente tá A gente canca pra caramba, hein, velho Quebrou Já era, o Kratos foi Ah, não Foi o Shin que foi Foi o Shin Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, nossa, meu Deus Na mão Nossa, o poderoso, moleque Caraca, no soco eu sou bom Que isso? Caraca, no soco eu sou muito bom Que isso? Kratos? Vamos, Kratos Meu Deus Vamos embora, Kratos Meu Deus Vamos embora, Kratos Vamos reagir, Kratos Vamos reagir, Kratos Você age, mano Mano, eu não sei se você tá com pouca vida Mas Não? E aí é complicado Minha energia amaldiçada desativou Ah, agora eu entendi Porque eu não tô dando dano Se eu tô com pouca vida? Ah, vai correr, amigão? Caramba Não tem nem como correr Eu tô com meio coração Eu tava esperando a minha energia amaldiçada recarregar, velho Eu ia, então Eu tava esperando a minha energia amaldiçada recarregar, cara Que eu ia regenerar toda a minha vida Ué, tá me batendo por quê? Tu apoiou pra caramba pra mim Tá achando ruim ter apanhado Eu ter morrido de tanto de queda Tive que batalhar contra dois caras, amigão Não foi só contra um, não Vai lá, então, Kratos Eu sou o primeiro Vai nessa Eu sou o primeiro Aham Eu sou o segundo O Shin Bom, é o último Nossa, esse PVP inicial foi bem complicado Preto? Quer trocar? Eu troco por alguma cor aqui que eu pegar Dependendo da cor Cata azul pro Kratos Kratos é coisa de azul Não cata roxo, velho Tô no cata roxo Caraca, qual o problema com cata azul? Pronto Azul Azul? Beleza Ah, vou trocar Não, não, calma, calma Eu quero o primeiro ver o que tem na porta Não Sim Ah, não é justo Vamos fazer esse combinado Ver o primeiro que tem na porta Você vê o que tem na sua Se você se troca ou não Galera, eu peguei Eu nem vi você, desculpa Eu tô muito culpado Vendo um outro negócio É, você acertou o laranja Kratos, vai querer trocar? Vamos Eu não quero Não? Ah, ah É o que eu tô pensando, né? É o que você tá fixando É, é o que eu tô pensando Não Eu quis pegar a minha cor aí, pô Eu parei pra refletir depois, mano Eu quis o preto Eu fui de acordo com o que eu pensei Nossa Você é o Gojo, né? Sim, eu sou o Gojo Sabia, sabia, sabia Ah, 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 ah Olha quem tu é Sou o Toji Caraca Oh, eu conseguiria ganhar do Gojo Se eu tivesse com o do Toji, tá? Deixando bem claro Eu não lembro E você? Você é quem? Hananami Hananami Ah, o Hanami? Ah, tá É Hanami Ah, legal Porque, ah Porque eu sou o Gojo E ele é o cara que batalhou contra o Gojo Que fez o Gojo criar um raio roxo Então, tipo assim Tu é muito fraco perto de nós Preparados? Eu tô muito pronto Peraí Eu tô, tipo Mano, se você souber batalhar contra mim Você consegue ganhar, cara Manda bem, real Sério? Sim Um, dois, três e... Valendo Mas tem que saber batalhar Sério? Você tá de sacanagem É sério? É sério? É sério? É sério mesmo? Vocês se alinharam Deixaram na reta O Kratos ficou... Não, não Eu quero outro PVP Isso aqui pra mim não foi nem PVP, mano Eu só abati vocês muito rápido Nem precisa de ativar minha energia amaldiçoada, velho Vai, eu quero em outro Eu quero em outro Não, eu tô de Gojo Eu tô de Gojo, velho Eu quero em mais um, mano Tá louco O cara tomou... Nossa, é E tu também de Hanami Não acertou Não fez nada, hein, mano Tá aprendendo a usar isso aí, Kratos? Oi? É É Cara Se eu tivesse com isso aí Eu ganharia do Gojo, eu juro O meu não tem ataque nenhum Você tiver sorte Claro que tem Hanami tem sim Você que não sabe Você que não sabe Sério Tu que não sabe usar mesmo Porque o Hanami tem ataque sim Eu já usei o Hanami no Guerra até Ele tem ataque Inclusive tem o braço do Hanami Tu pode usá-lo É como se fosse um modo Eu lembro muito bem Desse bagulho do Hanami Ah, você que é bem burrinho mesmo, Shin Não é mal não Tipo, tu que é bem burrinho mesmo Pronto, tá valendo Vamos Tá valendo? Aham, coitado, Shin Vou só com o Baio Não, não, não Olha o Kratos aí O que? O Kratos eu posso terminar por último Pode derrotar você Não, sai daqui Tá bom Aí Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, tu que? Você nem viu a graça Nem quero ver Não Pensei que você queria ver, pô Não quer ver mesmo, não? Nem pá, mano Sério? Pensei que tu tava afim de ver, pô Qual foi, pô? Ah Lembra disso? Eu ganhei o Guerra 5 É que você é muito sem graça, mano Isso aí, né Massa, né Legal, né Isso acaba todo o fight, mano Ah, cara É sério isso, mano Isso aí é só pra fazer graça, né Fazer gracinha É Aqui eu não consigo mexer Não consigo fazer nada Sim Você só pode apanhar Mas pense positivo Por que você tá com essa coisa aí? Demorou pra você ser morto Verdade Eu tive que ativar a minha técnica E deixando bem claro Tinha como você ganhar de mim Você ganhou Você ganhou algumas espadas diferentes? Deixa eu ver Quais são elas? Essa Volta E? Essa Ah, era, mano Essa espada Essa espada Essa espada É, essa espada Junto com essa técnica amaldiçoada Ela Quebra minha infinidade Quer ver? Tenta acertar Não funciona Toma muito dano? Toma É, tu que não soube usar, mano Eu falei, eu ganharia Se eu tivesse com esse Eu esqueci, mano De usar Como que eu usava hoje, velho É, e o Xim O Xim tá sendo o Xim, né Ainda bem que ele pegou Uma habilidade que é ruim Porque senão Imagina se ele pega uma do Gojo Ele pegou pelo menos Uma meio ruimzinha Imagina ele pega do Gojo e perde Que eu não duvido muito É, Xim Mano, você disse que a habilidade De eu ir apanhar É, a habilidade de ele apanhar Mas hoje eu acho que não tá em dia Bom, eu sei que eu já peguei Uma coisa muito boa Vou deixar até guardado aqui do Gojo, velho Caraca Ô, valeu, Kratos Pela... Tá ligado, né Eu ia pegar preto Se eu fosse o primeiro Mas ainda bem que você, tipo Deixou pra mim Agora, bom Parando pra pensar Eu sei qual é a próxima coisa Já sei também que você vai, mano Parou Parou por aí, velho Vem ferrando Amarelo Tá louco? Ah, tá Beleza, valeu, Xim Ainda bem que você não rouba Ai, ai Nossa, foi quase no amarelo E aí, tu vai fazer o que, amigão? O que que tu vai fazer agora? Será que minha ponta ali tá em dia? Nossa, se tiver em dia não tá mais Um vermelho? Nada 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 Vai acabar A chance Nada Você tem mais uma só Nada Parabéns, você errou as cinco E agora você acertou o azul Que eu já peguei Amarelo É, legal Massa Bom, Alachim, tua vez Na verdade, eu tenho que perder minha técnica amaldiçoada Pronto, agora sim Ah, você acertou nada, mano Nossa, eu fiquei muito perto do botão agora que eu vi, mano Você acertou o laranja agora Caramba Laranja, você já pegou Mais pra cima, você pega o roxo Deixa eu pegar, olha lá E aí? Boa Aí, sim É, graças É, o que eu pensei, né? É Sabia É É É o que você pensou Preparado? Tipo, você Você tá de que? O Diogo Eu vou revelar a minha, olha aqui É o Sukuna Eu sei Sabia E eu amei Sukuna Caraca Cara, isso aqui vai ser bem bom Tu é o Diogo? Eu nunca vi a do Diogo E você é quem? Ah Oh, você é o do... Peraí Você Ele é o... Nossa, ele é o carinha que tem o Uzumaki, não é? O Gueto Que? Meu Deus, cara Tu fala... Tu fala grego Tipo Você nunca viu Jujutsu na sua vida? Não Quem é ele? Eu não sei quem ele é Deixa eu ver Quem ele é? Não sei Não sei quem ele é Toma aí É algo... É algo bem diferente, mano Eu não sei quem você é Eu não sei quem ele é Bom, vamos nessa? Vocês estão muito ferrados Vocês estão muito ferrados Mano Eu nunca usei essa habilidade massa Vocês estão muito ferrados Um, dois, três e... Vamos Só tem uma habilidade que eu não conheço Que é a do Shin Open Eita, pô Eita, pô Caraca Toma Já foi Vem você Eu não tenho nenhum dono em vocês Não, mas o Kratos me arrancou duas barras de vida Sério? Aham Você não tem expansão de domínio, isso aí? Eu queria até ver que tem expansão de domínio contra a minha Eu nunca vi essa... Essa bagulho que você está usando Meu Deus Tem sim Caraca Não Não Não, 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 não E a minha é a do Sukuna, né? A minha quebra sua Aí acabou a graça Aí acabou toda a graça Não tem como Aí... Ah, até quando eu morro, mano A do Sukuna é muito boa na moral Caraca, mano A do Sukuna não tem isso Muito irado mesmo Eu achei, tipo, muito Ora, nunca tinha visto ela antes Cara, ainda restaram algumas portas A branca e a verde Só que eu ganhei dois rounds Então, assim A gente pode fazer um combinado Eu pego uma das portas que eu quiser, tá ligado? E vocês ficam os dois com a mesma das outras A outra Mano, se a branca for o que eu tô pensando Deixa eu ver A branca deve ser o que eu tô pensando Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver É a rica? Não, eu vou pegar a branca Não é a rica? Não é a rica A rica tá na verde Pode ficar a rica, vocês Eu só peguei essa aqui Porque eu não sei o que ela é Eu sou muito curioso, velho Mano, é Takakouro que se chama Cara, eu não faço... Guarde Hã? Oxi Não, mano Você não tá vendo o que tá acontecendo, não? Oxi Não, não é, mano Oxi Irmão, eu vou Oxi Caraca, de quem que é isso, mano? Caraca, de quem que é isso, velho? Eu, mano, eu genuinamente vou A Proat Bom Caraca Não é aquele cara do tempo, não? Não tenho a menor noção Tinha Ice Breaker Revelling Ice Breaker Eita, que foi que eu fiz? Cara, eu tô bugado, velho Tô bugando Tipo assim, bugado, tipo como? É, bugado eu não tô entendendo o que eu tô acontecendo Ah, tá Vamos lá, vai Um, dois, três e vamos O que que eu fiz, velho? Mano, você invocou a Rica Mas, bom Ah O Kratos também A Rica só funcionaria muito Guarde Caraca, mano O que que eu faço, velho? Caraca Que da hora Tá, isso aqui dá dano Opa Dá muito dano isso Ou pouco Mano Deu Deu legal Deu legal E olha que eu nem sei o que eu tô usando Toma Eu não sei o que que isso aqui fez também Eu tenho uma outra skill Que ela chama tipo Toma O cara usou o da em mim, mano Deu nada de dano Derrotei um Caraca Que forte, mano Caraca Você me dá muito pouco dano Sério? Sim Muito, muito pouco, muito pouco Não, não, não muito pouco Mas você me dá um dano bem Porcaria Eu acho que tipo Era pra ser, tá ligado? Porque o die é muito forte Você me dá muito pouco dano Chamou a Juna Chamei Minha amigona Vai mudar nada na sua vida Desculpa Tipo E outra Eu posso fazer isso aqui O que? Olha Olha pra cima Ah Que isso Eu ia acabar falando Eu posso Mano, que paia, velho Ué, eu posso Brota pra cá Já vou brotar Vem Mano, é muito engraçado Isso te dá muito dano? Dá Porque eu sei que no Shin Deu muito dano Que ele foi derrotado pra isso Pô, porque eu der a Rick Atrás de vocês Mano, ela nem consegue me acertar É, então Ó, acertou a H Acertou, mas tipo É muito irrelevante Você pegou? Ah, pegou sim Pegou? Pegou Claro que pegou Cara, o da Rick é muito forte Mas esse aqui Eu nunca tinha visto antes na minha vida Outra cara É, que ser diferente Outra, é Ela é muito diferente Outra que eu não vi também Foi a que o Shin pegou, velho Tem uma que o Shin pegou Que eu não cheguei a ver Como é que era, velho Nem eu vi É, ninguém viu Nem ele viu Ih, foi embora do mapa Já era É, é, é Relaxa É, o Shin É, a gente só A gente só deixa Vem cá, vem Calma Ah, cara Mano, você dá muito dano, velho Cara, eu não sei o que eu tenho Sério, eu juro por tudo Eu não sei de quem que é isso aqui Mas eu sei que ela é muito forte E eu fico de ponta cabeça Eu vou de ponta cabeça também Ah, olha só Entendeu por que eu fico de ponta cabeça? Não, velho Olha pro céu Tô vendo Você vai Eu tô parado Sim Eu fico parado no céu Mano, você é alguma coisa de gravidade Deve ser algo do tipo assim Eu não sei o que que eu sou Mas, ó, literalmente Mas na minha cabeça você é aquele carinha lá do óculos, mano Quem? Professor, alguma coisa Tá louco, ele tem nada a ver Tem nada a ver? Esse aqui não foi o que eu usei Tá, salvinho do nada Mano, não faço ideia que você seja então, velho Eu também não faço ideia Ih, merda Meu suco Eu tenho mais que essa Chamada literalmente suco E eu tenho isso aqui também Cara, eu sou muito diferente, mano Ô, tem uma aqui, o Shin pegou Que eu queria ver o que que é Como eu ganhei Eu vou aproveitar e vou pegar isso aqui Cara, eu ganhei Eu ganhei do a rica, velho Nossa, eu tenho Mano, eu tenho um monte de técnica Que eu nunca tinha visto nessa Atom, cara Tá Sério? Aham Uma delas Foi a que ele pegou Que era essa aqui Tá, ela dá efeito de força Deixa eu ver bem o que ela tem Ela tem isso aqui Chamada Imai Ah, qual? Ela não fez nada A Crux A Crux? Faz sim Olha em cima da cabeça do Kratos Então, essa daqui Eu acho que eu coloquei Isso daqui Um Calma, dois A Crux Eu não sei Tipo Eu literalmente Mimosa Cara Aí fica na minha cabeça Dinan O que que aconteceu? Gacrux Relay-se Marking Cara, eu não sei como usar ela Mas ela é alguma coisa a ver com marca É Oh não, esse bagulho É Mano, parece tipo maldição, cara É que eu não sei como é que funciona Mas ela literalmente parece ser maldições Que bizarro, cara Eu nunca ouvi falar nesse aqui Eu nunca tinha ouvido falar mesmo nessa aqui Tipo É Gente Realmente tu pegou E não tinha como usar não Porque, bom Nem eu entendi como é que usa Ficou uma Máximo Wing King Ah Essa é daquele carinha lá do sangue Caraca Caraca Que da hora, mano Tem muita Tem muita Tem muita coisa que a gente nunca viu mesmo Tipo Hoje nas portas tinha algumas Tá ligado Mas agora Essas daqui Tipo Que eu acabei de pegar Por exemplo Será que Pera aí Será que tem a do anjo? Do anjo? Sim Eu não tenho a menor noção qual é a do anjo Mas será que tem a do anjo? Essa aqui é a do anjo? Eu acho que não Muito provavelmente não Será que não, mano? Muito provavelmente tem a do anjo Bom, mas eu não sei como é que funciona Mas tem isso aqui Tem isso aqui também Legal Cara Ah, esse aqui é AD Eu virei um zumbi Não, tu não virou um zumbi não Esse carinha Ele é forte até É? Aham É, bem forte Ele é bem, bem forte Cara, tem muita coisa, mano Tem muita coisa É É, ele é bem, bem forte Nossa Ele é bem, 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 bem forte mesmo Essa aqui eu não sei como é que ela funciona Acho que é tipo Ela deleta a cursa de técnica Esse mesmo? Que legal É, é o anjo, né? Caraca, que da hora Ah, a Sukuna também era um anjo E aí